Olá, olá. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo tranquilo. Deixa eu desligar aqui, para não ficarmos mais com... Estava vendo ali, engraçado, como nas quintas-feiras tem sido um número grande de compromissos. Quando eu marco aula, eu sempre evito marcar as aulas, são sempre terça e quarta. Segunda-feira, semana, ninguém está pegando um tranco, ninguém está presente. Quando chega, terça e quarta parece que é o melhor momento. Mas já, historicamente, eu já entendi que é assim. Mas a gente vai estar aqui, reunidas, chegando agora no Instagram. Ups, eu tenho que botar aqui no Facebook também. É muita mídia, muita mídia. Boa noite, boa noite, Instagram. Boa noite, vamos começar hoje a nossa quarta aula do Startup no Brasil. Oi, 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 galera. Tudo bom? O Pilar, quem está chegando aí? Lêncio, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindas. Meu amor, mamãe está na aula, depois a gente conversa. Oi? Beijo, abraço. Meu amor, mamãe está na aula. Já começou a aula, viu? Vai lá, a gente tem a mamãe de coração. Toma um banho e janta, tá? Chegou agora da aula, já estava lá. Então, vamos lá, vamos começar, vamos começar, vamos começar. Vamos ver quem é que chega aqui ao vivo com a gente, quem é que vai participar no Zoom. Eu tinha visto uma mensagem lá no grupo, e infelizmente, mas eu não consigo estar com os nomes de todo mundo. Mas quando eu vi Cíntia, eu tenho a dúvida se era tu, então não é tu que está na banca. A outra Cíntia está na banca. Claro. Tem que começar agora a salvar os nomes dos telefones aí na nossa lista para ficar mais fácil de identificar todas vocês. É muito gostoso isso. Mas vamos lá. Vou fazer uma revisãozinha aqui. A galera está chegando aí no Instagram. Vou fazer uma revisãozinha de tudo que aconteceu. Melhor. O que está acontecendo ainda essa semana? Começamos lá, né? Falando dos nossos quatro pilares. E acho que ficou bem reforçado a importância, né? Porque provavelmente vai caminhando. A gente está vendo que os pilares estão novamente aparecendo. Estão novamente andando o caminho das decisões que a gente tem que ter. O que a gente vai fazer em termos de serviço para as nossas clientes e tudo mais. Então, assim, os nossos quatro pilares, que são a nossa sustentação. Um deles é o nosso pilar da essência, que não pode faltar. Que é o que realmente dá a tua identidade, o teu negócio. E os outros três, muitas vezes, eles vão até... Eles vão, de certa forma, dar uma... Overlap, em inglês. Como é que eu falo em português? Eles vão se cruzar, digamos assim, com o nosso porquê, né? O porquê que a gente tem um negócio. O porquê que a gente resolve trabalhar por conta própria, investir num empreendimento, num conhecimento que é... Para te dar uma carreira de bom solo. E até, né? Lá vamos nós para falar alguma coisa do... Que não estava no script. Essa questão do porquê... Engraçado, eu não sei porquê, que é no Instagram, fica tudo virado. Traz pra frente, gente. Eu estou escrevendo certo. Se eu soubesse pra ver, traz pra frente assim, vai ser gênio. Eu não sou. Aqui nós vamos estar parecendo bonitinha. Mas vamos lá. Por que que a gente faz um determinado trabalho? Por que que a gente é consultora de imagem? Por que que a gente decide trabalhar de uma maneira ou da outra maneira? Quando a gente se faz essa pergunta, eu acho que talvez seja... Se a quem está aqui no Instagram, você sabe o seu porquê. Eu vou partir com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre isso. O que que faz com o que é... Bem-vinda pela classe, tudo bom? Vocês estejam nesse momento, nesse mundo de busca, de crescimento de uma carreira de consultoria de imagem. Por que que você está fazendo isso? O que que é o teu motivador a ter essa decisão como carreira? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Yes. O que me motiva é... No primeiro momento, é a questão de trabalho com algo com criatividade. Isso sempre teve um tríceco dentro de mim. Mas eu nunca sabia exatamente o quê. Teve um processo até eu chegar aqui na consultoria de imagem. E depois que eu descobri a razão, o quê, que eu fui entender juntando as peças. Eu sempre fui uma pessoa que sempre esteve preocupada com o outro, em ajudar. E aí eu entendi o porquê que veio a consultoria de imagem. Tá. Aqui você está me dizendo o porquê no sentido de que tu gosta do lado criativo da consultoria. Isso. Aí, quando eu descobri a consultoria, não foi só... Ah, é porque é consultoria, porque é lindo, porque é glamour. Não, tem álcool por trás. E aí, depois eu fui entender o porquê que chegou a consultoria. A consultoria, no fundo, é uma profissão que você está auxiliando outras pessoas. E eu sempre também tive isso. No meu trabalho atual, às vezes, alguns colegas... Meu gestor, ele pega no meu pé e fala... Cintia, você ajuda demais as pessoas. Você precisa também se ajudar. Ajudar é uma palavra importante aqui. Então, esses insights e alguns outros relacionados também com auxiliar o outro, veio aí que eu fui entender o porquê que chegou a consultoria. Num primeiro momento, foi a questão de criatividade, mas depois eu fui entender o porquê que surgiu a consultoria. Fâmela. Me conta aí. Boa noite, Maristela. Maristela, bem-vinda. Muito bom te ver por aqui. Vou adorar te ver. Olá, boa noite. Qual é a pergunta? Qual é o teu porquê para estar no mundo da consultoria de imagem? Por que tu estás querendo ter o teu negócio, trabalhar com a consultoria de imagem? Por que isso? Olha, eu acho que eu estava buscando a consultoria de imagem inconsciente. porque desde sempre, há muitos anos, eu gosto dessa área da beleza. Eu já fui cabeleireira, manicure, e sempre gostei de vender cosméticos. Então, eu sempre gostei dessa área. Aí, até que um dia, numa brincadeira, há cinco anos atrás, um pouquinho mais de cinco anos, eu falei para o meu marido assim, eu gasto todo o meu dinheiro com roupas. Ele falou, eu acho... Eu falei, eu acho que o meu negócio é vender roupa, porque daí eu não vou gastar tanto. Porque eu já vou ter, aí eu vou pegar e... Maravilha! Aí, ele ainda brincou comigo. Ele falou assim, você vai falir em um mês, porque você ama roupa, você vai pegar tudo para você. E aí, eu peguei e falei para ele assim, Ah, você está duvidando de mim, da minha capacidade? Eu falei, não, mas eu vou tentar. Eu falei, eu vou pagar para ver. E aí, experimentei. Comecei bem pouquinho assim. E em 15 dias, eu vendi tudo o que eu tinha comprado. Eu só sei que em dois meses, eu fui fazer compras umas quatro vezes. E aí, eu falei assim, não, as pessoas se identificaram comigo, porque eu sempre gostei de me arrumar. Eu sempre gostei dessa área. E aí, todo mundo vinha atrás de mim, porque elas queriam comprar de mim, porque elas gostavam do meu jeito de me arrumar. E aí, com a pandemia, surgiu a oportunidade em janeiro de eu achar a Roberta. Não lembro exatamente quando foi que eu vi, deve ter sido patrocinado, possivelmente. E aí, eu comprei dela um curso de consultoria de moda, para eu vender melhor, de uma forma mais assertiva. Aí, atirando nisso, eu me apaixonei na consultoria de imagem. Que daí, eu falei assim, ai, não quero mais vender. Falei, agora eu quero vender a autoestima para a mulher. Então, tudo que eu sempre gostei, eu quero passar para as mulheres. Que é uma coisa que eu já fazia. Muitas mulheres sempre brincavam comigo. Vem cá, minha personal stylist. Vem cá, me ajuda. Como é que eu faço isso? Sempre, em algum lugar, em vários momentos, elas vinham e falavam assim, Pô, Mila, como é que eu uso isso? Como é que eu faço? Então, assim, inconscientemente, era algo que já estava em mim, mas era uma coisa que era, para mim, distante da minha realidade. E aí, procurando o curso de consultoria de moda para vender melhor, eu acabei vendo, não, é algo possível para qualquer pessoa. É interessante como eu não conheço ninguém que tenha caído de paraquedas no mundo da consultoria de imagens sem ter tido alguma coisa que aconteceu. Tipo, uma experiência, eu comecei vendendo roupa, eu comecei trabalhando com maquiagem, eu comecei porque todo mundo gostava do meu guarda-roupa, eu comecei porque as pessoas diziam que eu não vestia bem, eu comecei porque sempre tem alguma coisa que vai ligando, né? E que a gente vai juntando as pecinhas, né? E, por enquanto, tudo que me disseste foi muito em termos de o porquê do teu caminho, né? Mas a gente vai, hoje, assim, essa pergunta que eu fiz mais uma vez, né? Não era o alvo da conversa, mas eu tenho certeza que isso aqui vai acabar ficando mais profundo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, do porquê. Porquê que eu quero fazer isso agora? Porquê, sabe? Oi, Limânia, bem-vinda, Evelyn, bem-vinda, Monrani, Thaís e Guias, muito bom ver vocês por aqui. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. A grande pergunta é porquê que vocês decidiram, então, qual é o teu porquê, a tua razão, a tua verdade, né? O que que faz tu persistir e querer, então, dar certo como consultora de imagem? Eu? Todo mundo, todo mundo. Aqui em Instagram, a gente está com uma tela cheia, tá? Então, quem está a fim de participar aqui falando, vem para o nosso grupo aqui no Zoom. O link está, vou botar aqui o link de novo, porque eu não sei se eu botei, dessa vez aqui no Instagram. Vamos ver. Mas eu acho que está aqui. Beleza, lá está o link para vocês entrarem direto. Pronto, agora pode ver. Facilho, facilho. Vamos lá. Qual é o teu porquê, então? Porque eu acho que a consultoria de imagem, ela ajuda muito as mulheres a lidarem com o seu lado emocional. Eu acredito, assim, que ela produz um autoconhecimento que toda mulher tem que passar. É uma coisa, assim, que vale muito a pena. E você trabalhar com isso e ganhar dinheiro por isso, deve ser maravilhoso. É o que eu estou tentando. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu até tenho um post. se vocês, não sei se alguma de vocês já entrou no meu site, no brasilian.com, tem meu blog lá. Que coitadinho está abandonado, faz tempo que eu não escrevo, né? Mas tem um post que eu escrevi sobre o egoísmo de ser consultora de imagem, no sentido de que é uma carreira que te dá tanto prazer que num determinado momento tu está trabalhando porque tu é egoísta, tu gosta demais do que tu faz. E, assim, existe uma troca que é o altruísmo do quanto tu faz pelo outro, o quanto tu ama ajudar o outro, mas é tão bom ajudar o outro que acaba sendo uma coisa que enche a tua vida. É uma troca que não para nunca. É uma delícia isso. Quem mais? Vamos lá. Evelyn Libana. Libana, eu sei que tu já está bem encaminhada no sentido de que tu deseja fazer. Eu não sei como é que a Evelyn está no momento dela de carreira, mas por quê? Por que que vocês fazem isso? Por que que vocês não pegaram o conteúdo da consultoria de imagem e não colocaram pra doação? Por que que vocês querem ganhar dinheiro com isso? Por que que vocês querem ganhar dinheiro com isso? Pode abrir o microfone e falar, qualquer uma. Não precisa esperar. Bateu silêncio, gente. Bateu silêncio aqui. Vamos ver. Lohane, Thaís, vocês gostariam de responder? Eu vou sempre falar direto com o que eu estou vendo no vídeo, porque imagina que você está aqui na frente e pode conversar. Tem que estar sem vídeo. Eu estou imaginando que não está com a possibilidade de a gente se olhar. Ninguém tem um porquê aí pra compartilhar? Vamos falar dos porquês, então. Gente, tudo que vocês falaram aqui, faz sentido. É certo. Porém, é superficial. E não é superficial porque vocês estão falando isso da boca pra fora. Não, vocês estão falando uma grande verdade. Vocês estão falando uma coisa que é verdade. Só que o que nos move nunca é algo que está no nosso consciente. O que nos sacode, nos faz querer fazer alguma coisa, está muito mais profundo. Porque é aquela vontade acumulada de outras coisas que foram acontecendo na vida da gente. Então, assim, quando a gente olha na superfície, o porquê é esse? Está justo? Está correto? Ele existe. Mas a raiz dele, aquilo que lá no fundo fez esse porquê existir, é algo muito maior. Muito maior. Se a gente começar a falar desse porquê, a gente vai passar por um exercício que eu não consigo fazer hoje com vocês, porque o ideal é a gente fazer isso individual. Então, eu vou convidar cada uma de vocês a fazer isso. Vocês vão pegar e vão escrever numa folha. O teu porquê. E aí, dado o teu porquê, será que tem alguém que gostaria de passar por esse processo comigo que não se importa de ir mais a fundo? E de abrir, de certa forma, o seu coração aqui? É, falei, está pronta para um momento íntimo? Pronta. Turei a coragem. Vambora. Vamos lá. Eu estou nesse treinamento de coragem. Então, vamos aproveitar e vamos deixar a coragem passar. Vamos aproveitar a coragem. Bem-vinda, Lu. Vamos colocar aqui o teu porquê, então. Espera que a gente já fica, estou com duas crianças aqui. Mas vai dar certo. Dá pra ver. Adoro porquê. Então, eu tenho uma dificuldade com esse porquê. Por isso que eu até me candidatei. Porque eu tenho que superar duas coisas. O medo e descobrir realmente a fundo o meu porquê. Porque eu só consigo fazer algo que eu realmente acredite e que eu realmente acho valor. Eu sou muito autêntica e transparente. Então, isso é um valor muito grande pra mim. Eu tenho que realmente acreditar e fazer sentido e tudo mais. E eu sempre pensei que a consultoria fosse algo que eu nasci gostando disso. Porque desde pequena, minha mãe fala que eu pegava as coisas e eu arrumava. Me arrumava, arrumava minhas bonecas. Meu irmão nasceu, eu arrumava ele de menina. Pintava, tirava foto. Então, é uma coisa assim. Desde criança, eu sempre gostei. Aí, até na época, revelava foto ainda, né? Meu pai perguntou pra minha mãe, quem é essa menina? Ai, mãe, é seu filho. Então, eu fazia isso naturalmente, desde nova. E eu sempre ficava assim, mas, gente, cadê o meu porquê? Eu acredito nisso. Eu gosto. Eu entendo que é importante pra autoestima, autoconfiança, a segurança das mulheres. Mas qual é o meu porquê? Eu sempre tive essa dificuldade. Porque eu acredito que a beleza, ela vem de dentro pra fora, mas acredito muito que ela vem de fora pra dentro. Você pode mudar fora e isso reverberar dentro, porque atua muito no psicológico. Tanto é que as cores atuam no nosso psicológico, as linhas atuam no nosso psicológico. Então, eu acredito que toda mulher tem seu espaço, toda mulher tem sua beleza. E eu queria contribuir com isso. Então, eu acredito que ainda tô no porquê superficial. No Instagram, eu não tô falando sozinha, vou puxar assim um pouquinho. Eu acho que eu já tô. Vou escrever aqui. Olha como ficou escuro pra mim. Nossa, espereza. Então, tá. Agora, então, assim, tu falaste um pouquinho da tua história, desde sempre que tu gostou disso, tá? Então, tu tá me dizendo que tu decidiu trabalhar com a história de imagem que tu sempre gostou? Então, assim, o teu porquê hoje é... Por que sempre? Não, é porque eu acredito que toda mulher tem sua beleza e deve ser valorizada e externalizada. Porque a verdade que eu acredito é que todas nós temos uma mensagem pra entregar e uma marca pra deixar. Eu acredito nisso. Então, e eu quero ajudar as mulheres... Todas nós temos uma mensagem pra entregar e uma marca pra deixar. Beleza. Não é porque a gente foi criada por Deus com um propósito. Então, assim, a minha próxima pergunta aqui seria... Por que que tu acha que todo mundo tem uma mensagem e uma marca pra deixar? Porque como a gente foi criada por um propósito, Deus botou a gente nessa terra, nesse tempo, para entregarmos alguma coisa, deixarmos algo. E a marca pra deixar seria o nosso legado. Pra essa e para as próximas gerações. Então, Deus te botou a terra, teoricamente, pra isso. Seria isso. Oi? Então, Deus te botou a terra pra isso. Todas nós. Não. Você falou de ti, gente. Não de ti. Do teu porquê. Ah, tá. Sim. Do teu porquê. Então, o meu porquê... Eu acredito que eu tô muito... O meu propósito tá muito linkado a ativar as mulheres. Mulheres. Ativar as mulheres, tá. Ativar. Ativar, encorajar. Eu acredito que nós, mulheres, somos muito movidas pela aparência. Tá. Presta atenção. Vamos pro outro nível. Pra ativar as mulheres. Por que ativar as mulheres? Pra elas fazerem o que elas foram criadas pra fazerem. Tá. Olha só. E revelar a beleza que tem nelas. Quando tu fala pra elas fazerem, tu tá tirando de ti. Eu perguntei por que tu vai ativar as mulheres. Ativa. 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 Eu vou ativar. Porque eu acho que é natural pra mim. Eu consigo ativar quem tá perto de mim. Vai ativar. Encorajar e dar ideias e tirar o melhor. Extrair o melhor delas. Quando tu chora e quando tu rir também é natural, não é? É. E por que que tu não vai chorar ou rir pra ativar as mulheres? Por que que tu vai fazer a consultoria de imagem pra ativar as mulheres? Porque eu acho que a gente tá muito ligada no visual. Se a gente não se vê bem, a gente não consegue fazer as coisas bem. Entendeu? Porque eu acho que interfere demais na nossa autoimagem. E se a gente não se vê bem, a gente não faz o restante bem, ou não se sente capaz de fazer o restante bem, e tudo parte de uma autoimagem ajustada? Gris, prestem atenção na dificuldade que é esse exercício e por que que eu digo que vocês têm que fazer. Realmente, assim, é muito sérias e muito firmes. Vocês estão percebendo o quanto é muito fácil a gente responder sobre o outro? Como a gente tá saindo do caminho... Deixa eu voltar aqui. Pra te identificar o teu porquê... Ups, ups, ups... Minha mesa começou a mexer sozinha. Pra te identificar o teu porquê, tu tem que ter certeza do teu. E nessa hora, tu tens que ser egoísta sobre o teu porquê. O teu porquê, do porquê que tu tá decidindo investir na carreira de consultoria de imagem, não é porque as mulheres precisam ativar a marca delas, não é porque as mulheres... não, isso é um porquê delas. O teu porquê. Porquê que tu queres trabalhar com isso? Se a gente for fazer, tá, esse exercício... Eu já passei por esse exercício, então, obviamente, eu vou mais a fundo na resposta já, direto, porque eu já passei por esses vídeos. mas a gente vai fazer essa sequência sete vezes. Sete vezes tu te pergunta porquê. Então, por exemplo... Pra mim, né? Vocês podem me perguntar... Vamos fazer... Vocês me dizendo o porquê a partir das respostas que eu dou, tá? Então, quem é que faz uma pergunta de porquê pra mim em relação ao meu trabalho? Vamos ver se a gente consegue fazer o bate-bola invertido se fica mais fácil. Qual é o seu porquê? Qual é o meu porquê do quê? Você faz a consultoria de... Tá. Eu sou mentora, coach e professora. A minha posição como consultora de imagem, ela acontece muitas vezes em quando, quando me descobrem porque sabem que eu sou professora. tá? Então, assim, eu não tenho, na minha agenda, eu não tenho espaço disponível pra fazer a consultoria de imagem a não ser sob demanda, quando alguém entra em contato comigo. Aí eu vou lá e faço. Então, assim, o meu mundo, quando eu estou trabalhando, o meu trabalho é mentoria e treinamento. Então, qual vai ser a pergunta de vocês em relação ao meu porquê? Por que você quer ajudar as mulheres a serem consultoras de imagem? Porque quando eu comecei, na minha carreira, eu senti falta de apoio. Por que você sentiu falta de apoio? Porque tudo que eu queria fazer, eu tinha no plano aqui da ideia, no meu próximo passo, mas eu não sabia exatamente se aquela era a hora certa, eu não sabia se, por exemplo, o melhor produto, se serviço pra eu oferecer a um ou o outro. Eu não sabia. Eu tinha muita dificuldade de entender quem seria o meu cliente e eu precisava de ajuda nisso. Então, eu fiquei travada muito tempo pra começar porque eu não tive uma ajuda. Eu tive uma pessoa que precisava da minha ajuda e eu aprendi muito ajudando ela, mas eu não tive a orientação e não tive a mão pro meu caminhar. E por que que você é hoje capacitada pra fazer esse treinamento? Porque eu me empenhei muito em aprender tudo aquilo que eu senti falta de saber na época. Eu fui atrás de todo conhecimento que se alguém tivesse tido pra me oferecer, eu teria crescido mais rápido. E aí qual o seu principal objetivo com consultora, coach e professora? Eu posso responder essa pergunta, mas essa pergunta não vai nos levar na linha do porquê, a gente não vai mergulhar mais. Eu posso deixar essa perguntinha de ladinho e quando a gente terminar aqui eu vou ali respondo. Então, vamos na linha do porquê, vamos afunilando que a gente tem que ir lá no buraco, lá no íntimo do porquê. Por que que tu acha que teve essa dificuldade de alguém pegar da tua mão? É porque não tinha pessoas capacitadas ou por falta questão da situação? Então, o mercado funcionava assim, o mercado funcionava assim, o praxe era ensinar as teorias, ensinar as ferramentas e não ensinar a fazer um business, a crescer com esse negócio. era o modo dos operantes do momento. Então, por que insistir na mudança se o modo dos operantes era daquele jeito? Porque eu adoro nadar contra a maré. Porque eu adoro nadar contra a maré, eu adoro desafio. O que mais? estamos lá. O exercício contrário também não é fácil. Não, fazer a pergunta tu diz? É, enquanto as meninas estão fazendo, eu tô aqui também puxando sua resposta, tentando, o exercício contrário também não é fácil. É, mas tá indo bem, tá indo bem. por que nadar contra a maré te atrai? Anos atrás, eu não morava aqui ainda, talvez, não sei, ilustro, vai lembrar dessa época, para quem não sabe, a Luia, nós conhecemos de, literalmente, o Luiz Ternalais. eu viajava e eu comprava coisas aqui e vendia quando eu chegava em Porto Alegre. E a primeira coisa que eu fazia era procurar coisas aqui que não tinha no Brasil e assim que essa coisa chegava no Brasil e começavam a usar, paravam de usar e passavam para a próxima. Por que esse diferencial? Escolher esse diferencial? Não, não sei. Acho que assim, eu sempre, de certa forma, adei contra a maré. Eu fui mãe com 15 anos. Eu me separei quando as minhas amigas estavam casando. Eu casei de novo quando as minhas amigas estavam se separando. Eu tive a minha filha quando as minhas amigas estão se preparando para daqui a pouco ter métodos. Acho que é, uma repetição de não é proposital. Mas eu sempre acho que por que fazer igual? Acho que eu nunca gostei de preto. Eu nunca gostei de preto. Eu não estou de preto, isso aqui é marinho, só para dizer, ó, é marinho. E eu lembro que eu dizia assim, à noite, quando tu sai, balada e tal, quando tu está de preto, está todo mundo igual. Ninguém se difere num mar de preto. O preto, o melhor tecido, o tecido mais barato, quando tu põe junto, é tudo preto. Eu sempre quis um sapato que fosse da cor diferente, eu sempre quis, por exemplo, uma blusa que não tenha uma coisa assim que seja diferente, também atrai, eu gosto de alguma coisa inusitada. talvez porque a minha vida tenha começado de uma maneira inusitada, eu sempre continuei dessa forma. Vocês estão chegando nos porquês interessantes, eu estou gostando da sequência de vocês, vamos lá. por que que você está satisfeita no que você faz? Porque eu vejo que eu estou cada vez mais perto de realizar a minha missão. E por que você acha que é uma missão? Eu passei do estágio do achar para o ter certeza. Não tem muito tempo. Porque as coisas na minha vida sempre aconteceram de uma maneira muito espontânea. Eu sempre deixei a vida me ensinar o meu próximo passo. quando eu vim para Nova Iorque, eu sabia que eu estava vindo para cá para fazer alguma coisa diferente do especial. Eu não sabia o quê. E pouco a pouco está tudo se revelando. E hoje eu tenho certeza absoluta da minha missão de levar luz num pedaço do mundo que está acostumado com a escuridão. Que é levar um pouco de amor, levar um pouco de fé num espaço de imagem de moda onde o que é mais comum aparecer é, na verdade, o glamour, o dinheiro, as coisas que são mais... que representam mais casca. E eu sei que casca quebra. eu sei desta missão de ajudar as pessoas a se fortalecerem dentro do trabalho delas, dentro da carreira da consultoria de imagem, para ajudarem outras pessoas. Porque eu estou cansada de ver pessoas nesse mundo todo com potencial absurdo, escondidas no medo e na vergonha de serem que elas nasceram para ser. Então, quando eu vejo potencial em alguém, eu não consigo deixar passar. Não consigo. E aí, assim, a Libânia já está na família há bastante tempo, ela é aluna da minha primeira turma de formação. Pergunta para ela, assim, em algum momento eu larguei ela. Não consigo. Quando eu vejo que tem ali alguém que tem que brilhar, eu vou lá. Eu vou lá. Eu fico em cima. Bom. Vocês estão começando a ficar um pouquinho íntimas aqui, daqui a pouco eu vou começar a chorar, então eu acho que a gente tem que parar para que isso é uma coisa que eu ia dizer. Quando a gente segue essa sequência de ir no porquê, normalmente quando tu chega pelo sexto ou sétimo nível, no máximo no sétimo, mas normalmente no quinto, sexto nível do teu porquê, tu começa a sentir o teu coração a falar. E é muito comum tu começar a chorar nesse momento. Quando tu chega nessa hora, tu descobriu o teu porquê. É nessa hora que descobriu o teu porquê. Então, não é fácil tu falar o teu porquê, porque a gente vem com respostas que são as respostas que estão a flor da pele, que é aquilo do nosso consciente, sabe? Mas é só quando tu vai lá e desce esses sete níveis, tu vai conseguir de verdade entender o teu porquê. E dependendo da tua pergunta inicial, tu vai navegando outros oceanos do teu porquê. Quando a gente fala dos quatro pilares, se tu for fazer o teu porquê dos quatro pilares, se tu pegar os teus quatro pilares e for em cada um, por exemplo, meu, fé, família, finanças e felicidade. Se a gente for esminuir e fazer essa sequência dos sete níveis do porquê, quando chegar lá embaixo, vocês vão ficar surpresas com a verdadeira razão do porquê vocês estão nesse business. e às vezes vocês vão descobrir que é porque quando criança vocês eram o patinho feio, porque quando criança vocês eram a Mortícia Adams ou a Olivia Palito, porque quando criança vocês ouviram inúmeras vezes que todo mundo era mais bonita do que tu. Porque quando adolescente tu era aquela que apontavam e dizia nossa, aquela coisa branca de biquíni vermelho? e aí tu não quer que ninguém mais passe por isso. E por que tu não quer que ninguém mais passe por isso? Tu constrói a tua história e esse é o teu porquê. Então esse exercício faz com que tu levante a cada tombo que tu tiveres na tua carreira. Porque de verdade se o porquê de vocês for porque ela precisa melhorar a aparência no primeiro tombo tu não levanta mais. Porque tu tá colocando no outro a razão da tua carreira. E a razão da tua carreira é tua. É aquilo que doeu em ti e que virou a tua história que virou a tua razão. E é isso que não vai deixar tu cair. Porque eu posso garantir uma coisa pra vocês. Vocês vão ter vontade de parar. Vocês vão bater contra o muro e vão dizer que doeu. Mas se vocês souberem o que que leva vocês a estar nessa carreira, o muro só vai atrasar um pouquinho o próximo passo. Porque bater dá uma bordoada e a gente precisa se restabelecer. Mas vocês vão levantar. Fala, Evlen. Então, acho que eu já sei. Achou? É porque a vida toda eu me sentia insegura e perdida. Achava que os outros ficavam melhores. Eu queria ficar bonita também daquela forma. Não botava e não achava que ficava bonito daquele jeito em mim, como ficava em outra pessoa. E eu nesse processo de autodescoberta e de me sentir inferior, me sentir mal, me sentir insegura, não me reconhecer em algumas coisas, mas sempre gostar de coisas diferentes. Foi uma jornada para mim, um processo para mim, bem enriquecedor eu fazer comigo mesmo. Foi uma busca incansável para eu não sentir mais o que eu sentia. Então, eu acho que isso que me fez querer trabalhar com outras mulheres para elas não passarem pela mesma situação de insegurança, de dúvidas, interseiros. Eu sinto mal. todo o microfone demorou�. Agora melhorou. Tu falou no finalzinho e não deu para ouvir. O microfone estava na coberta, eu acho. Então, como eu sempre me sentia perdida, copiava na ilusão de que ia ficar bom em mim, não ficava, e eu segui nessa busca pela autodescoberta e no que se encaixava em mim, eu me descobri e mudei, melhorei em várias coisas. Então, acredito que eu, trabalhando com isso, eu vou fazer isso com as mulheres da mesma forma que aconteceu comigo. É. Aí, a partir dessa tua descoberta, tu vai conseguir vender o teu serviço melhor. Porque tu já tens as palavras para descrever a transformação que tu entrega. Para tu atleta. Isso é importante, olha a importância dos quatro pilares. Olha como tudo volta para lá. É, os quatro pilares, se a gente pegar desde a primeira aula, ele é a pedra fundamental para tudo, né? Com certeza. É a pedra fundamental. Tu estava falando, Eva, eu lembrei de uma história que eu tenho uma palestra que eu apresento para comunidades cristãs, seja paróquia, seja alguma igreja, já te apresentei algumas vezes. E nessa palestra, eu conto um pouquinho da minha história do como eu cheguei na consultoria de imagem e do que eu cheguei na consultoria de imagem. E quando eu contei essa história a primeira vez, eu não tinha noção de que eu estava contando o meu porquê. Isso que eu falei do Patinho Feita, noticiada, mas era eu, né? Obviamente, vocês entenderam o que eu estava falando de mim. Mas tem uma experiência que eu passei, meu filho tinha recém-nascido, recém-nascido, já tem um ano e meio. Mas assim, tipo ontem, na época a gente alugava VHS na locadora. Alguém viveu essa época? VHS na locadora. E eu fui devolver, né? E aí, o pai do meu filho disse assim, ah, vamos lá devolver na locadora. Ele disse, não, só para o micro trocar de roupa. Não, não precisa, a gente só vai na locadora devolver a fita. Eu disse, não, deixa eu trocar de roupa. Não, a gente só vai na locadora devolver a fita. Lá fui eu, de shortinho, regata e a vai antes. Chegamos na locadora, o casal de amigos ligou. Oi, o que vocês estão fazendo? A gente está devolvendo uma fita na locadora. Ah, porque se não vem aqui, jantar. Deixa eu ir em casa, trocar de roupa. Não precisa, a gente só está indo na casa deles. Deixa eu ir em casa, trocar de roupa. Não, é rapidinho, a gente não vai em lugar nenhum, a gente só vai na casa deles. Fomos para a casa deles. Chegamos lá, eles foram chamar uma tele-entrega e estava tudo fechado, não tinha tele-entrega. Bom, então vamos fazer uma pizza em casa? Eles não tinham gás, não tinham gás para fazer a pizza. Então vamos para uma pizzaria? Não, deixa eu voltar em casa, eu não vou na pizzaria. Não, para com isso, que é para as tuas contas. Afinal de contas, grande coisa, tu ia ser, gente, eu estava em casa, jogada no sofá, dentro de TV, eu estou de Havaiana, shotinho, e negata, eu não vou numa pizzaria. O que você está pensando? Grande coisa, tu não deve nada para ninguém, quem é? Fui para não ir para a pizzaria. Botei o pé na pizzaria, olhei para o lado, primeira mesa, a ex-namorada dele, linda, maravilhosa, de salto alto, com o seu novo namorado. Aquilo me botou embaixo do rato do cachorro. Acabou com a minha autoestima. Depois daquele dia, me pergunta se algum dia eu saí de casa sem estar, mínimo, mais ou menos. Nunca mais. Foi uma experiência que acabou comigo e que foi o que mudou a forma de eu me apresentar. Eu queria, desde o começo, ter feito. Com essa experiência, eu aprendi duas coisas. Primeiro, ouvir os meus instintos. E segundo, a gente nunca sabe o que vai acontecer quando tu botar o pé para fora de casa. Durante a pandemia, não teve um dia que eu passei de pijama dentro de casa. Porque se eu tivesse que abrir a porta e sair para socorrer alguém, eu estava vestida para isso. A nossa vida é o nosso porquê na nossa carreira. Quando tu escolhe ser autônoma, ser dona do teu negócio, viver daquilo que tu ama, com certeza a tua opção está sendo feita em função de algo que tu viveste. É uma experiência tua que está te motivando para isso. Não é o outro. O outro faz parte. Ah, Pamela, que pena. Beijo, beija. O outro faz parte desse processo. mas a razão é só tudo. Ajudou? Já sei que a Eva está bem encaminhada aí. Fez sentido? Fez. E assim, você falando, vem aqueles flashbacks, né? E aí começa a fazer mais sentido. Você contando essa sua história, me veio uma coisa forte também, nessa questão de se arrumar, de estar sempre dentro das nossas possibilidades. Eu vim de uma família bem humilde, morava num bairro humilde, mas eu sempre estava na medida do que eu podia, sempre ia para a escola mais arrumadinha e eu ouvia na rua que eu morava as minhas, mas pra quê? Outras pessoas, quando você vai passando um pouco depois da adolescência, mas pra quê? Quem vai te anotar? Você é uma garota da periferia. E aí? E aí? Grande coisa, né? Tipo, não tem beleza na periferia, então, o que é isso? Tem uma repórter que, gente, um dia eu vou ter que escrever o nome dela e anotar e lembrar sempre, porque toda vez que eu falo sobre isso eu lembro dela, é probably alguma coisa. Talvez eu já tenha ouvido alguma coisa nesse sentido, mas... ela passou por um período da vida dela bem cruel, assim, de saúde e tal, e umas situações que ela sofreu muito. E desde então, ela meio que passou a ser uma pessoa que leva a vida dela como forma de ajudar os outros. Então, a frase que ela usa é essa, make your mess, your message. Transforme a tua bagunça, a tua confusão na tua mensagem. E é isso que você sente, porque, assim, o cliente de vocês tem uma dor e ele vai conectar com a tua dor. E aí, vocês lembram que eu falei algumas vezes, né? Por exemplo, ontem, quando a gente estava falando do quanto é que custa uma água, água no supermercado, água no restaurante, água no aeroporto. O cliente de vocês é um cliente que vai conectar com o teu porquê vender água no aeroporto, com o teu porquê vender água no restaurante, com o teu porquê vender água no supermercado. E a sede dele, que no caso é a dor, a sede dele acontece daquela forma e ele vai precisar de ti naquele lugar. E aí, agora a gente está entrando de verdade no assunto que eu tinha realmente planejado para hoje, que é o que que é importante, deixa eu pegar aqui a minha tela para eu não esquecer do que eu quero falar, isso aqui vem para cá, do lado de cá, e essa outra tela aqui, cadê? Isso. E essa aqui, tá, essas duas telas que eu vou precisar. Beleza? Vocês estão aqui. Então, assim, as coisas que a gente precisa definir para conseguir oferecer os nossos serviços. a gente sabe os nossos valores, valores do sentido dos nossos princípios, os nossos quatro pilares, a gente tem ali o que que é o nosso serviço, o que que vai satisfazer a nós oferecendo aquele serviço, e ao cliente na entrega, e o que que é o nosso sucesso. A gente já entendeu, eu não posso comparar a consultoria de imagem de uma pessoa com a minha, porque vai depender, né, de quem é o público dela, onde é que ela tá trabalhando, qual é o lugar que ela vende, e todas essas variáveis. E aí, como é que vai chegar a hora de vocês colocarem o serviço de vocês para o mercado? Como é que as pessoas vão saber que vocês estão ali para trabalhar para elas? Primeira coisa que eu já vou dizer, e eu ouso, ouso, torcendo para estar errada, torcendo para estar errada, eu ouso que as pessoas que seguem vocês em qualquer que seja a mídia social, não entendem que vocês estão ali vendendo. Elas não entendem que vocês estão vendendo, elas acham que vocês são vitrine, que é o que a maior parte das pessoas faz nas mídias sociais, viram vitrine. E aí, vitrine, é aquele, né, o que eu digo muito nas aulas da mentoria. Se tu tá passando, eu não sei se vocês moram em casa ou em edifício, em prédio, né, eu no Brasil morava, morei a vida toda, dois anos, três anos, só que eu tô morando em casa pela primeira vez. Quando eu morava no prédio, assim, eu me lembro que era muito comum de tu entrar no corredor e daí faz, pô, fulana, tá cozinhando. Nossa, eu sentia o cheiro de comida sempre, mas não era porque eu sentia o cheiro de comida que eu batia na porta perguntada se ela tava vendendo. Nunca. então assim, pra alguém vender, no mínimo tem que ter uma placa de vence. Se a minha vizinha colocasse, né, vendo o feijão, eu passasse na porta, sentisse o cheiro do feijão, eu ia bater na porta, com certeza. o que falta a maior parte das vezes é vocês venderem. E aí vem uma coisa que a gente comentou ontem, que é aquele pudor que falou sobre o dinheiro. O medo de cobrar, o medo de dizer o preço, de dizer o número. Tipo, ah, então tá, quanto é que é a tua consultoria de imagem? Não sai, não sai. E a partir do momento que não sai, a pessoa já não tem mais confiança em ti, nem tu confia. Tu não confia no teu serviço pra dizer o preço dele, ou seja, o que que eu ouço, né, se tu tá com dúvida na hora de dizer teu preço, no mínimo, eu tô entendendo, tu tá achando que não vale isso. porque se tu soubesse que vale, tu diria fácil, é, 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 não, 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 não posso falar. Então, o que que a gente tem que ter bem claro? Os nossos pês. Pôs a semana, agora foi sem querer, não tinha planejado isso, tô todas as letrinhas combinando, né? Foram os Fs, os Ss, agora estamos pês. Então, vamos lá. qual é o teu produto? E aí, produto entenda esse serviço também, né? Qual é o teu produto, qual é o teu serviço? O que que tu tá oferecendo? O que que tu tá vendendo? É a consultoria completa? É um dos serviços? É um pacote VIP? É o teu pacote básico de entrada, que é o que tem menos contato contigo, que é clientes que viram e fazem a consultoria lá mesma? Tipo, o que que tu tá vendendo? Qual é isso que tu tá vendendo? Primeira coisa é isso. Eu só quero ver se vocês tão vendo bem. A segunda é a... Ah, bom, por isso, me desculpem, mas o PPP funciona em inglês, né? Então, tem place. É o local. Onde? Aonde tu tá vendendo esse serviço? Tu vai fazer ele online? Tu vai na casa da cliente? A cliente vem na tua casa? Qual é o espaço físico que tu tens pra isso, né? Tu vai alugar o espaço? Ele é gratuito? O lugar do teu serviço tem que entrar aqui quando tu tá pensando no teu preço. Aí vem o preço. Tu já tem informação do que que é o teu produto. Tu já sabe onde é que vai oferecer como é que vai oferecer, né? E aí eu lembro como se fosse assim, tipo, quando eu tava trabalhando na economia aqui, ela começou a querer oferecer os serviços online. E ela e eu tínhamos uma divergência muito grande de pensamento em relação a quanto deveria custar um serviço online. eu enxergava. Eu tô em casa, eu não gasto combustível, eu vou começar, tipo assim, eu posso ter almoçado, subi a escada, sentei, trabalhei, levantei, vou ali, boto pijão e durmo. Então, meu tempo é o tempo da execução. Eu só enxergava o quanto era mais fácil pra mim a execução do serviço online. Isso, gurias, muito tempo antes de pandemia. Eu comecei a fazer atendimento online porque eu vim morar em Nova Iorque e meus clientes estavam no Brasil. Então, eu fazia atendimento com Skype. 2012, eu fazia atendimento com Skype. Então, assim, a minha prática de atendimento online é de muito antes disso ser uma obrigação. Muito antes de ser uma obrigação. Então, eu achava que era com modidade, era fácil pra mim, por isso, o meu raciocínio era de que tem que ser mais barato. O raciocínio da Dominique era qual? Eu tô investindo em tecnologia, eu tenho que ter internet de alta velocidade, as pessoas vão me olhar como alguém que é inovadora e elas vão ter acesso a mim que estou em Nova Iorque de qualquer lugar do mundo e isso é um acesso premium. Ela achava que tinha que ser mais caro. as duas com o mesmo serviço na mão e uma visão totalmente diferente de como deveria cobrar. Alguma das duas estava errada? Nenhuma das duas estava errada. Os dois raciocínios pra ser mais caro ou mais barato estavam certos. a diferença era o quanto uma ia se sentir confortável falando sobre aquele preço. Eu não me sentia confortável falando o preço que ela fez o raciocínio pra vender. eu achava que era uma exorbitância era um absurdo de caro que ela estava pensando em cobrar por alguma coisa que eu estava entendendo como super confortável pra mim. E ela achava ridículo cobrar só aquilo que eu estava falando e ela jamais trabalharia por aquele valor porque pra ela tinha um investimento de tecnologia de cavanguarda e tudo mais que contava muito no preço. Quando vocês estão definindo o preço de vocês vocês tem que estar confortável com aquele raciocínio tem que fazer sentido pra ti senão tu não vai conseguir falar daquele preço tu não vai conseguir olhar no olho de alguém e dizer é isso nossa mas por que isso por causa disso 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 a pó tem sentido tu tens a habilidade de falar de argumentar aquilo porque aquele raciocínio faz sentido pra ti então tu tentar cobrar o que o outro cobra porque a outra pessoa faz desse jeito não vai funcionar pra ti não é a tua lógica não é o teu raciocínio não é o teu business o teu preço tem que levar em consideração o teu produto a tua realidade o teu local o que é teu quando chegou nessa etapa e definiu o preço então tu tem que pensar em promover o teu negócio tem que promover o teu negócio e aí como é que vai promover isso mais uma vez a gente vai voltar lá pros teus quatro pilares por quê? gente o que não falta hoje são metodologias de marketing mas qual é a metodologia de marketing que faz sentido pra ti e respeita os teus quatro pilares? posso falar a gente tá fazendo aqui eu estou numa semana de trabalho de marketing da minha empresa uma metodologia de marketing pela qual eu me apaixonei depois de ter experimentado nem sei quantas que deram errado e elas não deram errado porque são ruins elas deram errado porque não tem a ver comigo elas deram errado porque eu estava tentando aplicar alguma coisa que me disseram que era assim assim assado e que os passos daquilo não estavam alinhados com as coisas que foram importantes pra mim vocês devem né eu acho que falando de em termos de Brasil acho que uma das formas de marketing mais divulgadas tem sido o que o Érico fala né o seis em sete acho que é o que todo mundo tá mais acostumado a ouvir aquela coisa de ficar vai lá fala dá conteúdo faz a oferta eu tentei fazer aquilo tentei eu senti a falta disso aqui eu preciso de vocês gente sério se vocês não estivessem aqui hoje eu ia estar frustrada eu preciso do olho no olho tem gente que não entrou no grupo do Facebook eu sinto uma pena eu tô inclusive vou assinei hoje uma plataforma pra não precisar mais usar o Facebook pra poder usar uma outra plataforma que as pessoas fiquem mais confortáveis de entrar porque eu sei que o Facebook pode ser uma barreira pra gente se relacionar mais de perto então assim a partir de receber as novidades de 2022 abrindo um pouquinho já pra vocês antecipadamente vou usar uma outra plataforma pra poder fazer isso sem que as pessoas se sintam acanhadas porque eu sei que tem gente que não gosta do Facebook como eu falei pra vocês eu não gosto do Facebook mas o Facebook me oferece grupo me oferece ver vocês com foto com vídeo com comentário que a gente pode falar falar de novo desculpa o Instagram eu adoro vocês do Instagram mas eu não gosto do Instagram porque o Instagram tu vai ali tu põe uma fotinha a pessoa vai comendo não tô vendo tem os nomes aqui aparecendo mas cara cadê teu olho cadê tua voz cadê a nossa interação cadê o nosso grupo que vira qual o pilar família eu preciso disso então essa metodologia de lançamento de produto não funcionou pra mim eu entrava pra fazer as coisas tem que fazer uma live assim tem que falar isso tem gatilho mental eu entrava tensa eu não conseguia falar nervosa os e-mails longos daquele tamanho que era uma bíblia umas coisas assim que eu dizia gente pelo amor de Deus não era eu aí eu descobri uma metodologia que é que o meu mentor usa que é o longo de paixão e aí ele mesmo diz assim tu tem que te apaixonar pela forma como tu faz marketing eu sou apaixonada pela forma que eu faço marketing hoje 2021 eu sou a pessoa mais feliz fazendo marketing adorando te ouvir ai que boa isso eu sou apaixonada pela forma como eu faço marketing hoje porque eu posso ser quem eu sou eu posso ser quem eu sou a gente tem a nossa comunidade a gente tá no whatsapp a gente tá no facebook a gente tá no instagram a gente tá em tudo que é canto eu converso com vocês direto a gente troca mensagem sabe a gente já termina a aula e eu estou então tem que ter os teus quatro pilares até na forma como tu vai fazer a promoção do teu serviço senão não vai dar certo e aqui a gente tem uma outra questão super importante que é gurias vocês tem que vender sempre vocês não podem fazer uma companhia de marketing hoje ter cliente amanhã e ai no mês que vem não tem cliente nenhum paga as contas com então o que a gente precisa ter uma esteira de produtos tem que organizar os teus serviços de uma forma que tu consiga sempre ter uma entrada sempre ter um residual de receita que vai fazer com que o teu negócio seja estável e tu vai sempre saber ó eu tenho uma previsão de entrada pra fevereiro março de tanto então assim se eu quero fazer 10 em abril eu tenho que começar a trabalhar hoje no abril acontecer não existe abril nascer com 10 mil se tu não trabalhou fevereiro março pra abril ter 10 mil então como é que tu vai fazer isso tu tem que ter produtos que tu está constantemente oferecendo pras tuas clientes produtos que são mais fáceis de tu entregar produtos que são mais complicados o mais fácil custa menos o mais complicado custa mais o mais robusto né o mais encorpado custa mais e esse é o planejamento que vocês tem que ter dentro disso aqui perguntas comentários tá fazendo sentido só as cabecinhas sacudindo viu sim é que a aula hoje foi profunda foi né todas são não estou tirando o mérito das outras eu queria eu queria no final no sábado vou botar uma enquete foi a aula mais profunda mas hoje pegou lá na CERN bom muito bom fala Thaís tem cabelo lindo tá mudo obrigada eu peguei assim já andando a aula hoje mas assim gente foi tão profunda é parece que eu me enxerguei em vários momentos eu me entendi eu entendi igual quando eu fiz a consultoria em mim né praticamente porque a gente quando faz a consultoria a gente faz a gente sim então quando foi que eu comecei com a consultoria que eu tava fazendo o curso eu me enxergava eu fiz até um post inclusive que um monte de gente pediu ainda pra repostar porque eu me sentia uma pessoa assim inferior e depois desabrochou começou a usar cores começou a ser mais segura então nossa a aula de hoje me tocou demais demais assim é gente é gratidão mesmo eu vou rever essa aula eu vou rever vai rever quantas vezes tu quiser tá lá disponível coisa boa coisa boa isso aí foi bom vocês sabem bem né eu tenho certeza que se o que eu falei topou vocês foi porque lá no começo da nossa aula quando eu tava conversando com o Espírito Santo pedindo pra que ele me usasse de veículo ele realmente veio e fez a parte dele né porque é a aula flui a aula flui vocês de novo né tá aqui ó olha o planejamento da aula objetivos smart gente olha aqui o que eu ia falar optimal revenue tool e olha o que que saiu só deixa acontecer só deixa acontecer quem mais aí conta perguntas ou comentário vai muitíssimo obrigada cariou muito me ajudou bastante você é maravilhosa obrigada mesmo obrigada muito bom muito bom saber muito bom saber que que ajuda né e gurias então assim a gente começou a falar né agora como sobre marketing vocês sabem que isso aqui é um evento de marketing não tem fazeção aqui a gente tá obviamente trabalhando e tem um planejamento todo aqui então hoje eu queria fazer um convite pra vocês que é super especial pra mim e mesmo quem participou do outro style atone vai cair pra trás com o que eu quero convidar vocês tá vocês me conheceram ou pelo menos assim quem não me conhecia antes me conheceu talvez por anúncio porque alguém convidou etc e tal mas eu sempre trabalhei com formação de consultoras que eu continuo a fazer mas esse último ano eu me apaixonei e me encantei pelo mundo da mentoria e pelo mundo do coaching eu me formei em coaching faz dois, três anos e eu me apaixonei por isso e eu estou eu já fiz três turmas de mentoria das minhas alunas e eu resolvi então lançar uma mentoria de empreender aprender a empreender pra sermos consultoras de imagem que realmente ganham dinheiro que vão pra frente que crescem mas com um toquezinho especial com a presença do Espírito Santo sempre tá então a mentoria 18K ela é um pacote onde a gente vai ter o que vocês precisam pra organizar o negócio de vocês em termos de estrutura André beijo beijo tá barbudo é pra compensar é pra compensar a parte de cima que legal gente vocês não sabem quanto eu amo esse casal muito bom muito bom então assim a mentoria vai fazer com que vocês tenham o caminho que vocês precisam pra ter um negócio que é rentável que é saudável que é flexível também porque a gente trabalha na consultoria de imagem que é flexibilidade na vida a gente vai ter encontros onde a gente vai trabalhar o lado da espiritualidade porque é uma carreira solitária é uma carreira solitária é uma carreira onde a gente lida sim com uma batalha de egos e a gente precisa se fortalecer a gente precisa se fortalecer a gente precisa olhar pro lado e ter certeza de que o que a gente tá fazendo tá certo então a gente vai ser fortalecida em termos de aprender a empreender os seus próximos passos na carreira de verdade e essa fé que vai nos sustentar como família tá dentro da mentoria eu vou oferecer o meu a primeira mentoria que eu fiz que foi a do Real Virtual que do Real Virtual quem lembrou quem lembra quando eu fiz o lançamento foi ensinar a transformar em virtual o atendimento que até a pandemia todo mundo só fazia presencial então é do Real ao Virtual a primeira edição da mentoria que eu fiz foi super focada nisso ela tá gravada tá com todas as ferramentas eu falando como é que eu faço tudo isso é bônus vocês não pagam pra receber vocês vão receber junto com a mentoria vão receber também uma aula de marketing de Instagram com a Felu Kese que é minha parceira que eu amo de paixão e tem também a gravação de todo o nosso style-at-on que entra como bônus vocês não pagam pra ter isso só é válido até domingo domingo caem esses bônus na semana do dia 13 14 ali naquela semana a gente vai ter duas aulas que são pra ligar o motor porque a mentoria começa em janeiro mas essas duas aulas são presentes a gente vai fazer em dezembro ainda duas aulas pra ligar o motor e fazer a gente entrar em 2022 já alinhadas uma vai ser de business e a outra vai ser de mindset de realmente a gente se conhecer como mulheres entender o que que uma vai precisar apoiar a outra vocês vão trabalhar em parceria vocês vão ter o que eu chamo de accountability bodies que é como se fosse uma amiga interessada o que que é uma amiga interessada vocês vão estar caminhando dentro do nosso grupo umas vocês de mãos dadas uma chamando a outra e dizendo já fiz aquilo não vi tu postar tal atividade cadê aquilo que a Alice pediu pra fazer não tô vendo vocês vão se cobrar e se ajudar tá então a gente vai crescer como família numa mentoria que num primeiro momento são de oito encontros mas a gente vai renovar esses oito encontros na sequência então a gente vai sempre tá renovando tá quando eu lancei essa ideia no estado do ano passado e eu vou contar pra vocês aqui porque eu falo os acertos e os erros sempre as minhas alunas já estão acostumadas com isso eu lancei a mentoria com base no que eu costumava fazer da formação com base no público que eu estava atendendo na formação e eu preparei aquilo com a minha cabeça num mundo diferente da realidade do que eu encontrei quando eu conheci o meu público vocês então eu precisei dar dois passos atrás e reorganizar aquilo pra fazer sentido pra vocês então vocês vão cair pra trás agora quando eu apresentar pra vocês a parganha que ficou a mentoria eu vou passar o link pra todas mas eu quero que vocês vejam porque eu fiz a minha página e eu quero dizer isso pra vocês a gente tem que aprender a sair da nossa zona de concurso e aprender coisas que a gente não imagina que são importantes eu fiz a minha página eu botei a mão na massa e criei ela sozinha ninguém me ajudou tá então tá aqui ó eis o precinho da mentoria tá só mil novecentos e noventa e sete reais mil novecentos e noventa e sete reais só isso tá então assim eu tenho certeza mais absoluta que nunca ofereci algo tão acessível e eu sei porquê e aí alguém perguntou sobre a minha missão né porque que eu sei que é a minha missão porque eu lembrei de tantas coisas que eu senti no coração quando eu decidi fazer o meu trabalho e uma delas algumas a gente acaba quando a gente tem essas coisas na cabeça assim gente a gente começa a trabalhar a gente começa a se deixar a influenciar por pessoas e por coisas que a gente vê e a gente às vezes perde aquilo que é a coisa mais profunda que está na gente e isso aconteceu comigo e uma coisa que eu queria era poder fazer conhecimento real bom verdadeiro e transformador acessível e eu tinha esquecido disso então aqui está o retorno ao meu compromisso quando eu decidi ter o business que eu agora tenho a alegria de ter essa é a mentoria 18k vocês vão ter os nossos encontros onde a gente vai falar de fé de família de finanças as coisas vão crescer nesse sentido para que o negócio de vocês seja como vocês desejam aqui vocês têm alguns depoimentos das meninas que já passaram por mentoria comigo esses são os meus mentores que eu vou trazer ferramentas que eles me entregam a Hilary amo de paixão ela comentei já sobre ela para vocês falando que ela decidiu não trabalhar porque ela entende que o final de ano é tempo de família e eu aplaudi ela horrores por isso o Pedro esses sete níveis do porquê que eu passei para vocês eu não sei se vocês conhecem Dean Garzels que é a espera do meio aqui eu não sei esse aqui deixa eu ver se eu consigo tá vendo aparece esse maior do meio é o meu mentor e esse cara que tá o de boné é o Tony Robbins se vocês fizerem uma pesquisa vocês sabem que ele é e do lado dele é o Dean Garzels esses dois caras são os maiores coaches do mundo e o meu mentor é mentor deles então assim eu tô orgulhosa pra caramba de fazer parte de um grupo de mastermind de mentoria com pessoas desse calibre mas o que ele ensina eu tô trazendo pra vocês então coisas que eu falei hoje aqui coisas que eu falei essa semana toda são coisas que eu tenho aprendido com os meus mentores eu vou compartilhar direto com vocês quando a gente tiver na mentoria eu vou passar pra vocês o link a gente vai falar sobre estratégias sobre posicionamento sobre campo de amor sobre sistemas e estruturas de trabalho vocês vão ter que se acostumar com sistemas vocês vão ter que se acostumar com planilha e a gente vai trabalhar nisso juntas precificação com a esteira de produtos comunicação e vendas tá a gente vai trabalhar trabalhar juntas e então os nossos encontros com o chefe que vão acontecer sempre na primeira segunda-feira do mês só que a gente já vai ter o primeiro agora em dezembro os encontros com o chefe são quando a gente vai realmente se dar as mãos e ter essa oportunidade esse momento de crescer na nossa fé nossa família nas coisas que são nosso sustento de vida não só de beijos as nossas duas aulas agora em dezembro ainda aqui os nossos bônus exclusivos olha ali a fezinha linda maravilhosa aparecendo pra gente porque nós vamos nos vestir de força e dignidade sem e sorrir sem medo do futuro como diz em provérbios 31 25 pra quem conhece provérbios 31 25 sabe que ensina muito sobre ser mulher e eu acho acho não tem certeza absoluta que tem uma relação enorme com o ser consultora de imagem inclusive eu já fiz um evento com as americanas eu fiz um evento falando sobre o porquê que uma boa consultora de imagem tem dentro dos provérbios 31 dentro dos 31 25 é só um versículo toda a sua premissa de trabalho e tal então este é o meu convite pra vocês eu vou botar um link aqui pra vocês já darem uma olhada mas vou botar no nosso grupo vou botar no facebook e deixa eu botar aqui alguma pergunta sobre como é que vai funcionar não tomei água ainda podem falar perguntas comentários a gente tá acabando aqui no zoom viu mas vai pro nosso grupo vamos conversar eu vou botar aqui o link também da nossa mentoria eu botei de link aqui eu botei mentoria gente eu botei o link errado virei 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 peças in style dot com slash mentoria 18k agora falou perguntas aí gurias vamos lá nenhuma tranquilo 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 bom eu vou passar pra vocês todas as informações lá queria que vocês descem agora só rapidinho então assim pra gente fechar quais são dois dias em novembro em novembro eu vou os dias vão ser na semana do ali na semana anterior a semana do natal tá provavelmente dias 13 e 14 eu quero que seja o mais cedo possível pra não ficar perto do natal mas como tu lembras bem da questão quando a gente fez o live lab aqui em nova york quando eu vou fechar alguma coisa assim eu sempre gosto de ver todo mundo na lista sem confirmar os horários e tudo mais então eu vou confirmar na sequência pra ter certeza que vai funcionar pra todo mundo antecipado já que tudo que a gente faz fica gravado nada é perdido então assim a gente vai ter nessa plataforma nova que eu comecei a usar um espaço pra ficar tudo salvo que a gente possa compartilhar e e ter acesso a tudo a qualquer tempo né então vai ser bem fácil não vai ter perigo nenhum de perder conteúdo mais alguma aqui que eu perguntei pra perguntar beleza quem tá interessada na formação dentro do site ali clicando pra fazer a inscrição na mentoria 18k tem uma oportunidade exclusiva pro EEE autônomo entretanto nesse período que eu estou com a mentoria 18k aberta quem não tem formação e tem interesse em fazer a formação entra em contato comigo porque tem um especial que eu vou oferecer que não tá na página mas eu tenho um especial pra passar pra vocês pra poder fazer a formação quem não tem ainda tá quem é que quer fechar aí com os comentários do que que ficou de hoje do que foi mais importante o que que vai passar à noite aí trabalhando do que nós conversamos Oi Alice como eu te falei foi o negócio foi profundo mesmo com certeza e eu queria até colocar uma coisa interessante não sei se as outras colegas viram o vídeo desde o início que você comentou eu tô começando a formação e eu comecei a abrir as primeiras atividades só que que eu fiz eu pausei por enquanto porque eu eu tô fazendo o Estaraton e eu tô percebendo que o Estaraton vai me dar um embasamento pra formação e pra quem já tem a formação começar a mentoria também vai ser assim a cerejinha pra o start pra ir pra frente muito bom ver isso muito legal muito legal obrigada vamos saber vamos saber que tem sentido assim se não tá fazendo total sentido e e vai agregar no meu caso como eu tô fazendo a formação eu tenho certeza que vai agregar muito e mais uma vez né se a gente vier e for conversado por quê o porquê tá aí né e o compromisso meu que é um compromisso meu pessoal mesmo que é uma coisa que eu tenho dentro de mim é aquela eu não consigo ver como eu falei né eu não mencionei a Lu porque a Lu e a gente conversa com mais frequência sem eu precisar puxar a orelha né a gente vai ver mas a Libânia volta e meia eu vou lá dou um puxãozinho de olho e ela some sabe ela é meio sumidinha e então e eu não consigo ver um potencial não estando usado a capacidade máxima então eu pego as minhas alunas pela orelha o tempo todo e chamo escuta cadê eu chamo na xinxa gaúcha aqui eu chamo na xinxa né vamos lá tá na hora de fazer ah mas isso mas aquilo mas não sei o que gente desculpa todo mundo tem todo mundo tem eu tenho mil desculpas pra não estar aqui hoje mil desculpas pra não estar aqui hoje mas eu tenho um grande porquê pra estar aqui hoje por isso a importância do porquê o porquê faz tu fazer tudo o que tu precisa fazer pra chegar onde tu deseja estar e tem uma frase que se tu tem o porquê o como vem verdade e isso foi incrível hoje porque exatamente isso quando começou o porquê porque se tu tem um porquê o como vem como tu vai desenvolver como tu vai crescer como tu vai fazer vai vai fluir então isso é a cereja do bolo como a colega falou ali verdade 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 alohane eu tô aqui que pra ela sempre se questionar dos verdadeiros motivos que nos levam a fazer tem que tem que ir no fundo lá né tem que cavar 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 e ter certeza do motivo que te leva a fazer aquilo e principalmente numa carreira que é tão transformadora como a consultoria de imagem porque a consultoria de imagem ela começa transformando a ti mas ela vai transformar vidas através da tua transformação através do teu trabalho Liz foi a melhor explicação do porquê que eu já ouvi até hoje muito obrigada de nada porque eu já vi vários cursos de marketing de tal de várias coisas pra poder agregar e essa sua explicação realmente clareou minha mente agora eu vou ficar ruminando pra deixar ele bem bonitinho detalhar meu porquê porque agora eu já sei e eu te agradeço muito por isso obrigada eu te abençoe cada dia mais eu te abençoe compartilhar obrigada muito bom eu acho que vai ser uma ferramenta muito boa pra você ajudar as consultoras a gente sim também a progredir mesmo porque eu acho que as ferramentas do coach porque eu também sou coach eu acho que isso é muito necessário eu vejo você falando eu falo nossa é muito necessário isso na consultoria de imagem porque eu vejo que a dor das consultoras também é não saber o como é como a Luciana falou quando a gente tem um porquê a gente sabe o como eu acho que você fazer essa mentoria vai ser muito interessante assim pra poder direcionar e dar o gás pra elas direcionamento acho que vai ser muito bom pegar a mão né vamos pegar a mão até porque juntas nós vamos mais longe e mais rápido juntas nós vamos com certeza mais longe e mais rápido oi Rari coisa boa te ver por aqui que delícia que bom que tá curtindo muito muito bom a Rari tá pronta pra ser aluna agora já estamos conversando sobre a matrícula dela vai acontecendo essa semana se juntando a nossa família aqui Brias mais uma vez foi um prazer enorme estar com vocês amanhã e agora né mudando os nossos sinais amanhã a gente vai terminar às 7h15 em ponto meu horário 7h15 pra vocês é que horas agora 9h30 então 9h15 vai terminar mais cedo amanhã porque amanhã é a primeira sexta-feira do mês é dia de adoração eu vou pra igreja então marcando firme vocês sabendo bem né dos meus pilares vocês entendem que é assim que é né e graças a Deus a gente tem uma carreira onde a gente pode trazer os nossos pilares abertamente de uma forma bem tranquila e que eles realmente estão ali então é dia de adoração eu vou estar em adoração a partir das 7h30 da noite meu horário com a minha família em agradecimento por essa semana maravilhosa que vocês estão me oferecendo durante o Style Talk então os meus pilares vão estar completos amanhã à noite fiquem com Deus a gente se vê amanhã na aula ao vivo e tem teminha de casa tem teminha de casa tá eu vou postar lá vocês vão falar justamente sobre o porquê de vocês vai ser o porquê de vocês esse vai ser o tema de casa pra amanhã e aí eu vou marcar o horário do final de semana pra gente fazer ainda mais uma sessão e a gente poder ter o sorteio de todo mundo que participou com seus vídeos com suas respostas pra vocês ganharem as mentorias que eu prometi já desde o começo ok Lohani vamos conversar também a Lohani tá prontinha pra ver a Luna já estamos conversando também a Lohani já tá entrando pra família então a família vai crescer com a formação e com a mentoria a partir de agora fiquem com Deus gurias beijo pra eles vocês também um abraço até amanhã tchau 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 tchau